Ontem do começo da noite, por volta das sete e quinze da noite, aconteceu um flagrante de tráfico de drogas no bairro do Jardim Araucária, que fica próximo ali do bairro da Vila Olinda. O indiciado, ele foi detido pela Polícia Militar na data do seu aniversário. Vamos então a essas informações. Rua 4 com a Avenida 70, bairro Jardim Araucária, o indiciado com dezoito anos de idade. Ele foi detido pela Polícia Militar e a Polícia Militar aprendeu seiscentos e sessenta reais em dinheiro, sendo cinco cédulas de cinquenta reais, onze cédulas de vinte reais e dezessete cédulas de dez reais e mais dez cédulas de dois reais. E também duzentos e trinta e nove pinos, microtubos de cocaína. O que diz o histórico do boletim de ocorrência? A Polícia Militar estava fazendo patrulhamento rotineiro quando avestou o suspeito, no caso o acusado do tráfico de drogas, já conhecido nos meios policiais, entrando no veículo branco, que logo depois o veículo parou e o rapaz acusado, ele desembarcou sendo abordado e com ele apreendido dentro de um chapéu, duzentos e trinta e nove pinos de cocaína e seiscentos e sessenta reais em dinheiro. O indiciado disse que a droga lhe pertencia e que o condutor do carro não tinha nada a ver, que o condutor do veículo foi abordado e nada foi constatado de regular, tendo ele alegado que havia dado uma carona para o rapaz acusado do tráfico de drogas e foi dispensado pelos policiais. Assim, o acusado foi detido pela Polícia Militar, apresentado e preso. Interrogado, o indiciado disse não trabalhar e nem estudar e que hoje é a terceira vez que é detido pelo mesmo motivo, tráfico de drogas e pela mesma equipe policial e que, dos fatos hoje ocorridos que motivaram a sua condição, disse que manteria-se em silêncio. Mais uma ocorrência, teve flagrante de furto à residência naquela região próxima do Lago Azul, na rua Saibreiro 2, na Vila Saibreiro, próximo do bairro da Vila Aparecida. E esse fato aconteceu ontem às sete e trinta e cinco da noite. Dois policiais militares estavam de folga passando ali no local quando avistaram o portão meio aberto. Desconfiaram quando avistaram quatro indivíduos saindo ali do local, mas dois foram detidos, já que a Polícia Militar atendeu a sua ocorrência. Foi pedido reforço através do 190. Foram detidos um rapaz de 24 anos de idade e também outro de 39 anos de idade. No local foi apreendido um Fox 1.0 Prata, placas de rio claro, também um pé de cabra, um televisor 42 polegadas, também uma câmera vídeo filmadora. Também teve a apreensão de um notebook, uma carteira com 150 reais documentos, uma pasta, também uma mochila e uma pochete. Nessa ocorrência que foi atendida pela Polícia Militar. Teve também um flagrante de furto de mais de dez metros de fios e cabos dentro do campus da Unesp, no bairro da Bela Vista. Isso foi hoje, duas e vinte da madrugada, uma indiciada detida pela Polícia Militar e presa em flagrante. Havia um comparsa que conseguiu fugir. Furto, flagrante de furto, artigo 55 da lei do Código Penal. E as informações foram passadas para a Polícia Militar através do vigilante representante ali do local de 59 anos de idade. Já a indiciada, ela tem 35 anos e o que foi apreendido foi aproximadamente 10 metros de fios. Segundo informação que está no boletim de ocorrência, a Polícia Militar atendeu a ocorrência, foram acionados até o campus da Unesp, no bairro da Bela Vista, na avenida 24A, pois estaria acontecendo um furto em andamento. Que ao se aproximarem, notaram a presença de dois indivíduos no interior do prédio ali da Unesp e assim passaram pela portaria e rumaram para o prédio. Que surpreenderam e conduziram a indiciada, a acusada, que estava no local, com uma blusa que embrulhava pedaços de fios de energia, que foram cortados de uma caixa de força do prédio da Unesp. Inclusive, o prédio ficou sem energia, que o segundo indivíduo, que haviam notado, não foi localizado. Assim, a indiciada foi apresentada e presa em flagrante. Foi deslocada para o local a equipe da Polícia Militar, também da Perícia Técnica, esclarecido o que foi levado, e também arrombado uma caixa de energia, de onde os fios foram cortados, interrompendo a energia, bem como foi cortado alambrado por onde os ladrões entraram no pátio e depois foram até o prédio do campus da Unesp. Mas nessa ocorrência, deu flagrante, deu cadeia.